Eba, o dia já amanheceu, o que será que eu vou fazer? Será que eu vou brincar ou será que eu posso brincar? Já sei! E eu vou jogar no celular da minha mãe, eu vou chamar ela. Mamãe! O quê? A Heloísa já acordou? E ela está me chamando, deixa eu ver o que ela quer. Oi, Heloísa, bom dia! E ela dormiu bem? Sim, mas deixa eu jogar o que seu celular, hein? Mas já acordou pedindo celular, Heloísa. Não, mãe, eu pensei em jogar o celular. Mas o dia está tão lindo, vai brincar lá fora, vai brincar de boneca, de bicicleta, ela não sonha de outra coisa. Não, de celular. Mas que coisa, hein? Eu vou ficar falando celular, celular, celular. Você pode dar um pouquinho só, hein? Você só vai jogar um pouquinho. Um pouquinho, hein? Quando eu vim aqui, eu falei, Heloísa, me dá o celular. Você vai me dar o celular. Então, eu vou. Ó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comece a ver o celular. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 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 Tic-tac. Esquecida, Heloísa. Já vai fazer meia hora que ela está com o celular jogando. Eu disse que só seria um pouquinho. Vou lá pegar ele. Ainda bem que a mamãe esqueceu que eu estou com o celular dela. A Chupa tinha esquecido de você, né, Dona Heloísa? Não, 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 não. Dá aqui o celular. Não, você já jogou bastante. Você me arrumou a sua cama, não trocou pijamas. Como é que eu vou escovar esses dentes? Dá aqui o celular. Não. Só mais um pouco. O celular vai reclamando. Não, aqui reclamando. Só mais dez minutinhos então, hein. Não, quarenta mil minutos. Que quarenta mil minutos? Dez minutinhos eu vou vir aqui e vou pegar o celular. Não, é quarenta mil minutos. Quarenta mil minutos, criança. Tem cada uma dez minutinhos. Ah, minha filha, que não é deixar. E vou marcar dez minutinhos aqui no computador. Enquanto isso, eu vou terminar de fazer a lista do mercado. Mas ela vai me entregar esse celular, hein. Ela tá achando quarenta mil minutos. Eu já se vi quarenta mil minutos. Ufa, terminei. Já passou de dez minutos. Eu preciso ir lá pegar o celular dela. Agora eu vou pegar o celular. Agora eu pego. Eu acho que é a mamãe que está vindo. Eu vou me esconder. Cadê ela? Ela está aqui? Não. Já sei. Ela está escondida aqui dentro do cesto de roupa. Também não. E aqui dentro? Ah, já sei. Crianças gostam de se esconder dentro do guarda-roupa. Achei. Ela também não tá aqui dentro. Mas ela não passou pra lá. Eu estava lá. Ué. Cadê ela? Ah. Aqui. 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 Cadê a Heloísa? Ah. Só tem um lugar que eu não procurei ainda. Hã? Aqui. 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 Pode me dar o celular aqui agora. Vai. Vai brincar de outra coisa. Já sei. Uma coisa pra você brincar. Ok. De arrumar o quarto. Eu quero ver esse quarto tudo arrumadinho aqui. Está escutado? Eu quero ver esse quarto tudo arrumadinho. E Luísa quando eu voltar? Mamãe. Mas é o que eu vou te arrumar o quarto? Pode usar o celular mais um pouquinho? Eu não sei. Eu vou pensar no seu caso. Escutou? Uhum. Escutado, hein? Arrumadinho o quarto. Ah. Pronto, acabei. Tem capice. Ufa, já terminou de arrumar o meu quarto. Agora eu vou brincar com o meu frinquedo. Vou lá. Agora eu vou brincar aqui na minha mesinha. Vamos ver como é isso. Oi, amiguinho. Tudo bem? Sim. Vamos para casa, amiguinho. Oi, amiguinho. O celular da mamãe. Eu vou explicar. Ah. Tentando pegar o celular. Tentando para jogar. É, Luísa. Ó. Aqui. Nananina, não. Me dá o celular. Não vai jogar mais um. Não vai jogar mais um meu quarto. Não, mas eu não disse que você poderia jogar. Você vai continuar brincando sem celular. Eu já doei. Não. E eu vou esconder esse celular aqui que você não vai achar. Onde já se viu que ele ia ficar jogando toda hora, todo mundo, todo segundo. Não vai esconder. Mas eu vou achar. A mamãe não vai deixar jogar de celular. Acho que eu vou achar que eu vou cantar um pouco. Eu não quero mais cantar. Eu não quero mais cantar. A caixa da boneca gigante que a mamãe me deu. Eu acho que eu vou me transformar em uma boneca. Eu vou pegar a roupa. As luvas. A luva. A alta luva. A sapatinha. Ai. E o vestido. Primeiro eu vou colocar o vestido. Se eu me transformar em uma boneca, será que a mamãe vai pegar a caixa e vai me levar para o quarto dela? Eu vou poder procurar o celular dela. Mas agora eu vou me vestir. Pronto. Eu já me vesti. Acho que tá bom, né? Acho que eu fiquei linda. Mas para a mamãe não desconfiar, eu vou fingir que eu tô dormindo. Eu já sei o que pode ser a cabeça. Isso aqui. Essa é a cabeça. A mamãe acho que vai acreditar mesmo que eu tô dormindo. Não, 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 não. Tá ótimo. Agora eu vou entrar dentro da caixa. Mas primeiro eu vou levar ela lá na sala, porque é mais fácil da mamãe ver. Ai, eu tô aqui no celular. Agora eu vou entrar dentro dela e vou ficar bem quietinha. Para a mamãe não desconfiar, né? Deixa eu ver o que a Helô tá falando. Mas a Helôisa pega os brinquedos dela e deixa espalhada aqui no meio da sala. Ainda mais uma caixa gigante dessa aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo essa boneca e ela ainda brinca com ela. Eu comprei. Nossa, a Helô gostou tanto. Olha, ela colocou até a roupinha nela. Ficou tão bonita. A Helô dó, que legal. E ela fala várias frases. Será que não funciona? Eu nem lembro mais que frase que ela fala. Deixa eu ver. Oi, eu sou a Helôisa. Hã? Ah, ela fala ainda. Que legal. Por que será que a Helô nunca mais brincou com ela? Só hoje que ela pegou. Sou Ladybug. Você tem a melhor. Eu tenho inimigo. Eu vou lutar. Ué, é uma boneca gigante Ladybug? Não sei. Eu acho que ela tá com defeito. Será? Não sei. Bom, deixa eu tirar ela daqui. Hum, eu acho que eu vou colocar ela lá no meu quarto. Pra eu poder depois dar uma limpada nela. Ela parece tão suja. A carta, olha só, tudo cheio de poeira. Bom, deixa eu levar ela lá então. Ai, esqueci que ela é pesada. Ai, ai, que peso. Ai, ai, que peso. Ai, pronto, aqui. Não, aqui fica muito na frente do caminho. Vou pôr ela aqui encostadinha. Se eu lembrar de limpar a caixa, né? A Helô vai gostar depois que eu limpei. Pronto. Uhul, meu plano está dando certo. Agora é só esperar ela pegar o celular pra mim ver onde tá. Ah, ai, eu vou jogar. Deixa eu ver o que a Helôise estava fazendo. Eu ia ver, mas eu peguei a caixa da boneca pra guardar no meu quarto e ela acabei esquecendo. Ela está dormindo. Mas ela deixou a luz acesa, eu vou apagar. Pronto. Pelo menos ela dormindo, ela vai esquecer do celular, né? Vou lá fazer minhas coisas e esperar ela acordar. Ah, meu celular tocou a mensagem. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ver se a Helôise não acordou, né? Porque tocou o celular, né? Fez muito barulho. Ela não pode descobrir onde eu escondi o celular. Deixa eu ver. Ih, tá aqui. Ah, mensagem. Hum, que legal. Tá, mamãe. Pronto, já respondi as mensagens e vou esconder de novo, é claro, né? Que esconderijo bom. Agora eu vou sair da caixa porque eu já sei o celular da mamãe estar sozinha. Oh, não, 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 não. Ai. Ainda bem que o meu pão não deu certo. Eu esqueci de espanhar a porta. Achei a mão e vai me ver. Pisa, cruza, gira. Pisa, cruza, gira. Pisa, cruza, gira. Pisa, puxa, gira. Ai, que bom. Nossa, essa Heloisa deixa tudo bagunçado. Olha só. Ela pegou os squishies e nem guardou. Deixa eu ir lá no quarto dela guardar. Pronto. Nossa, faz tempo que ela está dormindo. Nossa, já vai fazer uns 20 minutos que eu estou aqui limpando e ela ainda não levantou. Nossa, deixa eu ir lá guardar. Nossa, mas faz tanto tempo assim que ela está dormindo. Que coisa. Deixa eu arrumar aqui que eu já vou acordar ela que ela precisa levantar, né? Pronto. Aí. Deixa eu levantar ela. Amor. Helo? Ué? Eu não acredito. Não é Helo? Não. Ela me enganou, mas por quê? Boneca, caixa, vestida igual a da Helo? Ela me enganou, vou pegar o celular, peraí ela ainda. Espera! Ah! Estou terminando, vou pegar o celular. Eu não vou pegar o celular dela. Ah, a Helo? Ah, seu futebol! servants! straw占! Você viu o celular. water our own. Ah, você viu. Ah, tudo? ождения?